Essa mensagem esquenta muito a conversa com aquele cara. Quando você mandar essa mensagem, ele vai te querer imediatamente. Eu vou te falar o que é. Eu sou Italo Ventura, especialista em relacionamentos. Eu ajudo você a encontrar, conquistar e manter um relacionamento de alto valor. Vou te ensinar uma brincadeira para fazer com esse cara. Hoje você vai fazer uma brincadeira. Essa brincadeira vai deixar ele maluco, doido dentro da roupa. Como é que vai funcionar essa brincadeira? Primeiro você precisa preparar o ambiente. Essa não é um tipo de mensagem que você vai chegar, bum, olha só, toma esse aqui, peraí que tiro foi esse. Não, prepara o ambiente. O que é preparar o ambiente? Você inicia uma conversa, vai limpando o terreno, tirando tudo, vai preparando e conduzindo para que você chegue lá. Essa é a ideia. Então esquenta com ele, conversa com os 10 minutos. Esquentar não é levar para o lado quente da coisa, não. Você entendeu, né? Esquentar é aquecer os motores, conecta com ele, conecta com ele. Fica uns 10 minutos conectando, até que você vai levar para a brincadeira que eu vou te ensinar agora. Crie um contexto de conexão até que, bum, você vai começar essa brincadeira. Então vamos lá. Essa brincadeira é incrível. Olha só. O nome disso é como você prefere. Por si só, o como você prefere já é intrigante, né? A gente pode usar isso em vários contextos. Contexto do dia a dia, como é que você prefere seu café? Com açúcar ou sem açúcar? Como é que você prefere seu chá assim ou assado? Como é que você prefere? Essa brincadeira, está vendo que a gente pode usar em um outro contexto também. Como é que você prefere? Rápido, devagar, com pegada, sem pegada. Você entende que eu posso usar isso em vários contextos? Mas você vai começar assim. Então vamos brincar de como você prefere? Você prefere quente ou frio? Começa leve. Você prefere praia ou serra? Você prefere café ou chá? Aí você vai fazendo a transição. Você fala assim. Você prefere um beijo ou uma mordidinha no pescoço? Deixa ele responder. Deixa ele responder. Aí ele vai te... Se ele quiser te devolver essas perguntas, não tem problema. O importante é saber o que você está conduzindo. Onde é que você vai levar? Isso aqui é menor para 18 anos, tá gente? Se liga. E aí você vai fazer uma pergunta muito fatal. E eu vou te explicar por que essa frase vai ser fatal. Você vai perguntar assim. Você prefere sem calcinha ou com uma lingerie sexy? Bum. Aí que o bicho fica doido dentro da roupa. Você não falou que é você. Você só está falando o que ele prefere. Até porque sedução é saber o que o outro quer. Então você está sabendo um monte de coisa sobre ele. Olha que sacada. Que jogada de mestra. Isso aqui é tudo que você está coletando dados para seduzir ele, para desviar ele do caminho. Sedução significa desviar do caminho. Por que essa última frase, além de óbvia, vai desconcertar o cara? Mas por que ela é importante? Por que ela é poderosa? Eu vou te explicar. Homens são visuais. O fraco dos homens são os visuais. E olha, você não mandou nenhuma foto. Mas é bem provável que ele te mande uma foto. Porque você está sugerindo uma cena muito clara. Ou sem calcinha. Ou uma lingerie sexy. Naturalmente o cara vai ficar imaginando essa cena na hora. Então é muito comum que ele peça foto. Não mande. Brinque com a cena. É? Me fala mais por que isso. Ou você vai continuando. Ou você prefere vai esquentando. Vai aprofundando. Agora, o fraco das mulheres na sedução são as palavras. E funciona com o homem essa frase? Porque o fraco dos homens são as imagens. E a imagem não precisa ser uma imagem pronta. É uma imagem que você está criando aqui. Essa frase cria um gatilho. Bum! Que arma essa imagem lá dentro. Você entende isso? Agora, você não vai fazer isso para qualquer cara. Faz com o cara que você quer aprofundar a relação. Que você sente que vocês já vão para o próximo passo. Que você já deu o próximo passo. Ou que você já está saindo um, dois, três, quatro, cinco meses. Sei lá quantos meses. Para você, primeiro, coletar dados. Segundo, brincar e esquentar as coisas. E você vai mexer com ele. E se você gostou desse vídeo, dá um like para eu saber que eu gerei valor para você. E se inscreve no canal. Estamos chegando rumo a 2 milhões de inscritos. Senta o dedo nesse canal. Bum! Clica nesse canal. Se inscreve. E olha só. Tem um botão compartilhar. Clica nesse botão compartilhar. Vai ter um link. Coloca para as suas amigas agora. Clica nesse link nos grupos de WhatsApp. E cola esse link para três amigas nesse exato momento. Agora, agora, agora. Eu vejo você no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.